Hei hei amigos, aqui que fala o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje meus amigos, hoje estou aqui de volta no... Debes galera, continuando a nossa aventura, vocês estavam com saudade, peço desculpas da falta de episódios esses dias, é porque tá tudo muito louco, mas estamos de volta galera, estamos de volta, tá tudo mais normal, tá tudo tão louco assim, e vamos continuar de onde paramos, que era a passagem aqui na ponte, onde estamos sendo impedidos por muitos soldados e um rei, então a gente vai ter que acabar com eles galera. E bom, vocês falaram muito, Goodenote, usa a Valkyria, e falaram, Goodenote, dá pra você ser o corvo se você colocar o espantalho, então hoje a gente vai fazer esses testes e também outros testes que temos que fazer aqui hoje. Bom, e vamos nessa então galera, vou começar aqui colocando várias Valkyrias, e dentre elas, uma será eu. Então vamos nessa, deixa eu aqui, deixa aí câmera lenta, virar a Valkyria, e vamos lá galera, vamos lá, se eu apertar espaço eu dou esse dash, ok, desviei aqui do rei, ó, tô distraindo o rei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar o rei aqui, ó, vamos derrubar o rei galera, vai ser a melhor estratégia, ó, vamos derrubar todo mundo. Olha isso, a melhor estratégia, não, caiu também, não, não é possível que eu caia também, se eu vou, por que que eu caio ali? Mas eu tomei uma só, tomei nas costas aqui, ó, o rei ia cair galera, olha isso, miserável né. Mas vamos citar de novo, vamos citar de novo, vou me tornar uma das Valkyrias aqui, deixa eu apertar C aqui pra ficar em primeira pessoa, beleza, essa daqui é o Valkyria em primeira pessoa. Ai meu Deus do céu, eu to quase tomando um hitzão galera, vamos ficar bem na beiradinha aqui, ó, bem na beiradinha. E aí, tá caindo, tá caindo, já caíam alguns soldados, mas se eu for também aqui galera, eu caio, ó, tá vendo? Então, não tem como você sair voando e trollar ele, então deixa eu ver galera, se eu consigo ficar bem na bordinha fazendo eles caírem, porque daí vai ser uma estratégia maravilhosa. Eu só tenho que fazer ela continuar aqui no alto, porque senão não vai dar certo né, então assim, vai ser uma estratégia muito boa e sem guerra galera, se ele fica batalhando, ó. Só vem aqui, deixa eu ver, fica na beiradinha aqui assim ó, ai meu Deus do céu, tá, eles estão caindo. Já caíam alguns, já caíam alguns, tá, deixa eu ver, vou ver se consigo fazer cair mais alguns aqui, se eu ficar bem na beirada aqui, eu caio em cima dessa planta né. Ó galera, tá caindo, fiz eles caírem, agora sobrou alguns, vem, vem aqui, agora eu quero ver, não tem rei e agora já era, vem cá, deixa eu bater neles, eu tenho que descer, eu tenho que descer, mas eu acho que minha vida não é tão boa assim não. Vem cá, deixa eu colocar aí a primeira pessoa, ué, é difícil cara, eu tô conseguindo acertar eles, eu consigo descer, vem aqui miserável, que eu vou acabar com você, vem cá. Ué, um caiu ali, mas eu não consigo usar meu espaço, por que que eu não consigo usar meu espaço? Por que? Aqui, agora, toma, toma, eles estão tentando me acertar, eles estão tentando me acertar, mas não tá conseguindo. Então toma aqui ó, alguém faleceu, mas eu acho que ele faleceu, não, tá vivo, meu Deus do céu, olha como que eu tô, eu tô, eu tô de costas por quê? É por isso que eu não consigo descer, eu tô todo torto, aí, agora sim, agora sim, pode vir agora, vem. Ó, não consigo descer galera, não consigo descer, deixa eu fazer eles descer então, vai, cai aí. Caiu, beleza, agora sobrou dois, caiu mais um, agora é o último, vai, caiu o último, caiu o último, caiu o último, caiu. Tentei lutar, não deu certo, mas consegui fazer que todo mundo caísse do mapa e foi uma estratégia muito boa com a Valkyria e até uma ideia aí pra vocês galera. Bom, aqui nós temos, hum, nós temos aqui, nossa, nem lembrava desse mapa. Pô, esse mapa é muito fácil né, então o que que a gente vai fazer galera? Vamos colocar o corvo, é uma boa oportunidade de eu testar o corvo, e eu posso colocar um, e aqui na frente, o que que eu vou fazer? Não vou colocar nada, não precisa. Então tá, na hora que ele soltar os corvos, na verdade eu vou fazer ele soltar. Aí agora eu vou colocar em câmera lenta, e vou virar o, nossa, não acredito que eu virei, não acredito que eu virei um corvo. Ele tem um ataque dele, beleza, ele tem um ataque dele, mas o que que ele faz no ataque dele? Tá, eu explodo. A partir do momento que eu explodo, aí eu fico livre. Eu apertei tab sem querer mano, eu tenho um problema mesmo né, eu tenho um probleminha. Tá, virei o corvo. Então assim, no caso, você usa ele aqui pra explodir ó, tá vendo? Aí o jogo meio que considera como se você tivesse falecido. Mas não, você tá vivo ainda, porque você tem aqui o espantalho. Então você pode controlar ele, e dá pra gente até dar uma explorada no mapa, enquanto o nosso espantalho vai tretando né. Então vamos ver, vamos virar um aqui, e beleza, vamos controlar. Nossa, só que esse daqui que eu peguei, eu peguei todo bugado aí, ele não sobe galera. Ele fica aqui ó, ele fica planando. Eu pensei em explorar por aí, tá vendo? Mas ele fica assim ó, fica voando. Olha lá, jogou mais um monte, deixa eu ver se eu consigo virar um menos bugado. É, não consegui não. Eu ia tentar virar um outro menos bugado, mas não deu certo. Bom, o único Squire que estava vivo, que seria pra nos atacar, ele faleceu né, ele já explodiu rapidamente. Vai lá amigo, joga mais alguns corvos, que eu quero fazer o teste. Eu quero pegar um menos bugado, aqui ó. Esse tá menos bugado, esse daqui já tá voando, perfeito. Só que é o seguinte, a gente não consegue subir, então não funciona tão bem ó. A gente fica nessa. Mas, muito obrigado por terem passado essa informação, porque eu não sabia que dava pra virar o curvo também. Assim como dá pra virar a cobra. Então, muito legal. Bom, então o que a gente vai fazer? Já que a gente pode se tornar o curvo, a gente vai colocar galera, cobras. Temos pontos pra colocar ainda duas cobras. E daí a gente se torna os animais, vai ser o ataque dos animais aqui hoje. Então vamos nessa, deixa eu virar aqui o curvo pra jogar né. Vou virar aqui ó, o curvo, já vou explodir ele aqui. Na verdade já explodiram ele né. Deixa eu atacar eles aqui. Deixa eu agora virar a cobra. Já atacaram a cobra? Não atiraram a cobra ainda não né. Atiraram já, só que eu não vi. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a cobra bem aqui, vou me tornar ela e vou atacar eles. Porque daí eu vou conseguir ver melhor como que é atacar com a cobra galera. Então vamos ver ó. Olha a câmera leita. Olha a câmera leita. Calma, eu quero virar a cobra. Eu não consegui virar a cobra. Eu não consegui. Onde ela está? Ela sumiu. Eu tentei virar a cobra, mas não consegui não. Vamos ver, tem que carregar de novo. E eu mirei pra baixo e ele jogou lá em cima. Jogou perfeito pô. Ó, agora eu vou jogar aqui galera ó. Vou jogar aqui. Beleza. Agora eu vou virar a cobra. Aí, perfeito. Agora só a cobra. A cobra em primeira pessoa é assim ó. Como vocês podem ver. E ela em terceira pessoa agora. Tá, só que agora ela travou aqui né. Ou será que ela já faleceu? É, está sem vida. Nossa, a cobra não está durando nada. Vamos lá, jogar de novo. Espera aí, deixa eu virar ela. Virei. Virei ela de novo. Então quer dizer que se ela der um ataque a vida dela vai? Vamos ver. Ataque? É, ela só dá um ataque. Não é muito bom não. Então vou testar aqui galera. Um que eu ainda também não testei é me tornar o minotauro. Então vamos lá. Vou virar o minotauro e vamos nessa. Esse daqui é o minotauro em primeira pessoa. E esse daqui é o em terceira pessoa. Pode vir amiga, o que você vai tomar uma chifrada agora. Vem aqui. Toma. Agora é em terceira pessoa para a gente ver melhor. Vem cá. Toma. Toma a porrada. Porrada nele. Porrada. Porrada. Toma. Vem cá. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Toma essa porrada. Toma. 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 Um monte de porrada. Estou segurando na porrada. Beleza. Agora eu vou jogar neles aqui. Toma a chifrada. Toma a chifrada do gadão. Agora eu quero ver todo mundo enfrentando... Eles estão atacando agora? Agora é isso? Então eu vou virar Zeus. Vou virar Zeus. O poderoso Zeus, galera. E toma raio. Deixa eu mirar para cima. Toma raio. Quero ver agora. Todos vocês vão estar sendo atacados pelo raio do deus Zeus. Ele está vivo ainda. Toma. Toma. Saia de perto de mim. Mero mortal. Ai meu Deus. Não consigo acertar ele não. Primeira pessoa. Faleceu? Está vivo ainda, miserável. Ele vai me derrotar ainda. Eu não consigo acertar um raio nele. Olha isso. E olha que eu estou mirando certo, hein? Toma. Não é possível, cara. Eu vou acertar vocês. Vocês estão mais fáceis de acertar, pelo jeito. Toma. Vai com o coralho mais não. Pronto. Agora vem você. Eu não consigo acertar um. Olha isso. E eu estou jogando nele ainda. Vem. Cara, às vezes eu acho que o Tab está de brincadeira comigo, sabia? Às vezes o Pist deve estar de brincadeira. Outra coisa que falaram também. Godenote, controla o do meio que você consegue controlar o dragão. Então eu vou fazer esse teste agora que eu estou muito curioso para ver. Então eu vou controlar o do meio. Tá. Não deu para controlar ainda. Não deu para controlar ainda. Bom, quem falou aí que dá para controlar o dragão, não sei. Porque não consigo nem virar o dragão. Porque o dragão, na verdade, não é um personagem, né? Em si. O dragão é só uma arma que eles estão segurando. Mas eu não consigo controlar. Olha a treta. Olha a treta agora. É a treta do chute. Nossa, mas ele tomou... Olha isso. Nossa, chute... Nossa senhora, cara. Olha isso. Chutada na cara, galera. E o outro ainda tomou uma pisada na cara aqui ainda. Ele tomou um chute na cara. O outro tomou um soco. Esse daqui tomou uma pernada na cara. E ficou de boa. Era esse momento que eu queria evitar. O momento do gelo. O momento que eu esperava. Que é onde tem os desafios chatos por causa desse jar. E é agora a minha vingança. Onde eu vou conseguir atacar ele em primeira pessoa. E vou conseguir derrotá-lo, galera. Então vamos nessa. O que eu vou usar contra eles? Eu vou colocar um monte de espartanos. Porque eu tenho certeza que um monte de espartanos vencerá estes guerreiros do gelo. E eu vou virar um deles. Então vamos, espartanos. É o momento de todos esperavam. Nossa senhora. O escudo chegou. Venham. Acabe com o rei. Toma. Ai, meu Deus do céu. Eu fui derrotado. Sai de perto de mim. Não. Outro foi derrotado. Sai. Sai. Descosta de mim. É. Não deu. Os espartanos não foram suficientes. Então vamos colocar lanceiros pra caramba, galera. Lanceiros pra caramba mesmo. A gente vai fazer o ataque surpresa dos lanceiros. Onde a gente vai vencer isso agora. Vão, guerreiros. Vamos enfrentar esses grandes monstros. Porque eles são bem grandes mesmo. Olha só o tamanho deles. Principalmente o rei ali. É um absurdo, né? Só que o rei vai ser... Rei, você vai ser espetado agora. Toma. Derrotamos. Caramba, cara. Derrotamos mesmo. The final destination. E dessa vez contra ele. O cabeça de pau. Bom, a gente vai enfrentar um Squire. Então vou colocar um cara do escudo. Porque até hoje eu não testei um cara do escudo, né? Eu acho. Vai, ataca. E errou. Errou e caiu. Vem. Vem. Vem aqui. Batalhe comigo. Sinta a fúria do meu escudo. Errou. Toma. Errou. Aí, eu tomei. Sai daqui. Descosta de mim. Descosta de mim. Ok. Toma de novo. Só defendendo. Só defendendo e atacando. Não. Calma. Ah, me acertou. Mas é da hora de jogar com o cara do escudo. Mas vou de novo. Vou de novo. Porque eu acredito no cara do escudo. Ele vai atacar. Ele erra. Aí ele cai. Nessa que ele cai, ele já começa a ficar louco querendo me pegar aqui, ó. Só que, ó. Escudo. Errou. Toma. Agora eu não posso tomar esse dano. Caramba, véi. Não tá dando certo esse, galera. Então, vou virar o Farmer. O Farmer é bom, hein? O Farmer já venceu, ó. Toma. Já venceu não sei o que, né? Porque não venceu nada. Vem de novo. Vem. Vem acanhado, não. Vem afobado, não. Vem com calma. Toma. Caiu. Caiu. Se eu cair, eu tô de boa. Toma. O cara tá com as mãos nas costas, né? Se eu perdesse ali, ia ser humilhação também, né? E agora nós temos aqui os Bardos. É. Um monte de Bardos que vai sair correndo. E eu tenho mil pontos. Então, galera. Eu vou usar eles. Eu vou usar esses bricalhões aqui. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Vou com calma. Esse daqui, galera, você tem que ir na manha. Esse daqui você tem que ir em primeira... Tem que colocar em câmera lenta e depois atacar. Porque isso não dá certo, não. Toma. Toma. Já vai tomando aí um monte. Beleza. Só atropelando, ó. Só atropelando, ó. Só de boa. Toma. Vem cá. Solta esse violãozinho aí. Vou acertar todos vocês agora. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ali. Pega. Boa. Ataca. Ataca. Ataca eles. Tá quase caindo o carrinho. Tá quase caindo o carrinho. Meu Deus do céu, Bergui. Nossa, isso tá muito frenético. Nossa, o carrinho tá muito louco. Tá pra lá e pra cá. Aqui agora. Mais um pouco. Pega todos. Aí. Boa. Caiu. O carrinho vai cair. O carrinho tá driftando. Caiu. Agora eu vou virar o cara da maçã. O cara da maçã é perfeito pra esse combate, ó. Olha lá. Ai, errei. Errei. Mais um. Mais um. Ai, errei de novo. Passou muito perto. Passou muito perto. Ah! Nossa. Toma maçuzada. Maçuzada da vitória. Toma. Toma. Nossa, não faleceu? Então toma essa maçã aí, então, ó. Ah, errei, velho. Calma. Tirou o alvo. Acertei mais um. Precisa de duas maçãs pra eliminar um desse. Ô, vai fugir, não. Você não vai fugir, não, amigão. Pode voltar aqui. Ó, vou mirar certinho agora. Ó. Ah, nossa. Se foi certinho, eu não sei aonde, né? Bom, o cara se jogou. E era o último. Aê! A vitória da maçã, galera. A vitória da maçã. E é isso, então, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi mais um dos testes que vocês pediram, que era pra testar o corvo, testar a valquíria, testar a cobra, que eu já tinha testado, testar o minotauro. E vocês deixem nos comentários o que vocês mais querem ver. Eu sei que vocês estão pedindo mods também. Eu vou trazer nos próximos episódios, jogar em primeira pessoa com mods, que também é muito legal. Mas eu preciso que vocês deixem aquele like sensacional pra dar aquela força. Então, deixa aquele apoio. Tamo junto. Até a próxima. E falou! E falou!